Não é ao vivo, Arthur Ele vai ficar salvo E a gente vai subir Na Na Wikiversidade, na nossa página Da oficina Vai ficar lá disponível Para todo mundo ver depois Muito bem Então tem o ok da Fabiana Então vamos continuar Antes de mais nada, deixa eu me apresentar Estou aqui falando Eu sou Amanda Jurno E essa é a minha primeira Eu esqueci de trocar o número da oficina Está vendo? É a minha primeira oficina Que eu apresento Estou começando como gerente de educação Aqui estão os meus contatos Onde vocês podem me encontrar E já peço perdão pelo meu erro De De digitação no slide E muito bem Então o que são essas oficinas? Aqui é um espaço Que o Wikimovimento Brasil propõe E pensa para essa troca de experiências Entre os educadores interessados Nas plataformas Wikimedia Em sala de aula Então aqui a gente vem contar um pouco Sobre o que a gente tem feito Como a gente tem feito Dividir um pouco essas experiências Para que a gente possa aprender juntos E criar essa rede de apoio Então a gente organiza essas oficinas De forma a oferecer esse apoio Aos educadores no universo Wikimedia Também para a gente pensar E estimular formatos alternativos de ensino Com as plataformas digitais Trazendo experiências de várias Várias ordens Em vários níveis de escolaridade Em várias áreas do conhecimento Para a gente poder trocar E ver o que atende a cada experiência O que a gente pode aprender O que a gente pode trocar Então a gente imagina coletivamente Esses formatos possíveis Para os programas de educação Também a gente intenciona Formar essa rede de educadores Para que a gente possa ampliar A troca Não só de experiências positivas Mas também de experiências negativas De desejos Pensar horizontes possíveis O que a gente gostaria de construir juntos E tentar chegar lá juntos Entender esses desafios E buscar soluções Então o nosso chat está aberto Ele também está sendo gravado Eu peço que vocês, por favor Se apresentem no chat Diga onde vocês estão falando Qual que é o interesse de vocês Nas oficinas Se vocês quiserem também compartilhar Alguma experiência Então, por favor Sintam-se à vontade E também para deixar suas perguntas Eu sei que algumas pessoas Não podem abrir o microfone Talvez a câmera também não Mas o chat está aberto Se vocês quiserem deixar As perguntas registradas Na programação de hoje Eu estou aqui dando as boas-vindas Para vocês E a nossa primeira convidada É a Ruth Correia Que vai falar um pouquinho Para a gente Da Wikimedia na Universidade Exploração e Projetos Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Na Universidade Nova de Lisboa E logo depois A gente tem O Arthur Correia Souza O Belepedia Como vários artigos de línguas Foram melhorados Por estudantes Da Olimpíada Brasileira De Linguística Arthur Que é estudante Em licenciatura Em Matemática Na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Idealmente A gente teria uma discussão Depois das duas apresentações Mas hoje Eu vou pedir Para a gente inverter A Ruth tem uma impossibilidade De ficar até o final Da nossa conversa Então para a gente Não perder a oportunidade De ter essa discussão Com ela Eu peço a licença Se o Arthur concordar Para a gente fazer Uma discussão Com base na fala da Ruth E depois A gente segue Para a apresentação do Arthur Tudo bem para você Arthur? Sim, tranquilo Bacana Então ótimo Como materiais de apoio A gente tem essa brochura Que traz uma introdução Ao universo Wikimedia E tutoriais de edição Da Wikipédia Wikimedia Commons E Wikidata Ela chama Wikipédia de A a Z E está disponível na Wiki Aqui tem um link fácil Para vocês encontrarem A gente também tem vários vídeos Tutoriais Com passo a passo De editar os projetos Wikimedia Lembrando que não só a Wikipédia Mas o Wikidata Wikiversidade E os vários outros projetos Que compõem Essa rede Da Wikimedia Então aqui A gente tem um link Fácil E vocês também Podem chamar a gente Se vocês quiserem Encontrar algum vídeo Específico Também temos Uma formação De uma rede de apoio A gente tem esse portal Das oficinas Wikimedia e educação Que tem o conteúdo Dos encontros anteriores Viu Arthur? Então a sua dúvida aqui Esse conteúdo também Vai ser feito O upload dele E a gente vai deixar disponível Para as pessoas Que tiverem interesse Em acompanhar depois Lá no nosso portal A gente também Tem materiais de apoio E a gente também Disponibiliza Os slides Quando os nossos Convidados Nos permitem A gente coloca Os slides lá E se você tem interesse Nesse assunto Tem interesse Em pensar A Wikimedia E a educação A gente tem uma lista De participantes também Então por favor Se você ainda não assinou Não deixe de assinar Também tem um link Fácil aqui Para encontrar Essa nossa página Esse nosso portal Que olha É muito bonitinho Aqui tem uma fotinha De vocês Muito bem Com a rede de apoio A gente também tem O nosso canal no Slack Que é um grupo de discussão Sobre esse assunto Um canal Contato De contato direto Com a gente também Então a gente pode Trocar experiências De forma mais rápida Mas vocês também Podem Trocar Pegar o contato Dessas pessoas E fazer essa troca Individual Então está lá no Slack Todo mundo reunido Se você quiser participar Manda um e-mail Para a gente No WMNobrasil Arroba WMNobrasil.org Que a gente Adiciona Nesse canal E lembrando Que se você Precisar de certificado De participação A gente também Fornece Então por favor Envie um pedido Para eventos Arroba WMNobrasil.org Que a gente Fornece Esse certificado O quanto antes Possível Então por favor Esse espaço De vocês Não deixe de participar Lembrando Que a gente Para vocês E agora Eu vou Dar O palco Para a gente Aqui Estudando É mesmo É Fique à vontade Para A faculdade Na universidade Para o projeto Da faculdade De ciências sociais E humanas Da universidade Nova De Lisboa Por favor O palco é seu Obrigada Oi Que movimento Brasil Pelo convite E é tão bom Estar aqui E ter tanta gente Não estava Espera ter tanta gente Mas ainda bem A minha apresentação É um bocadinho Se calhar Mais focada Em investigação Do que propriamente Em ambiente De sala de aula E quando eu dei O título Exploração Era mesmo Porque eu ainda Estou a explorar Muito o meu Próprio Território Dentro da universidade Mas espero Que gostem Que seja Que seja útil Para aquilo Que vocês estão A fazer E para terem Para disputar Novas ideias O que vocês fazem E onde estão Bom Então vamos lá Eu sou O que eu disse Na residência É um livro Muito estranho O conceito Do pequenino Já tem Alguns anos Principalmente Proposto Em 2016 O livro Para o blog No blog Em diz Isto Eu Nunca Já Que é Escutem A 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 O Wikimedista em residência, e há alguns anos da Wikipédia está em atividade, começou-se a perceber que realmente o potencial de integrar a Wikipédia, sobretudo a Wikipédia na altura, mas também o Commons, em contextos mais institucionais. E esta ideia do Wikimedista em residência é parte então desse princípio de que os Wikimedistas podem ser úteis nestes contextos, e então esta residência também assume sempre que existe uma instituição de acolhimento, onde o Wikimedista estará durante um período específico. Em 2010 existiram vários programas-piloto de Wikimedistas em residência, as coisas correram bem, portanto a partir daí começa a existir uma prevalência, eu vou dizer que somos profissionais, não é? Isto é um trabalho destes profissionais em instituições glam, portanto as galerias, as bibliotecas, os arquivos e os museus, mas é a primeira vez que existe em Portugal, pelo menos a tempo inteiro. Já tinham existido algumas experiências também, mas em contextos muito, muito limitados, e portanto pela primeira vez existe um Wikimedista em residência em Portugal, que sou eu. Isto aqui é uma espécie de cronologia abreviada então das residências do Wikimedista em instituições, de 2010 a 2020, e como podem ver há então aqui uma prevalência das instituições glam. Nestas instituições é comum o Wikimedista residente ajudar a digitalizar e a disponibilizar o acervo através da Wikipédia, do Commons e de outras plataformas Wiki, também a medurar algum conteúdo associado ou relacionado, e a conciliação de catálogos torna-se cada vez mais comum através do Wikidata. No meu caso, é um bocadinho diferente, porque estou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como a Amanda referiu. Eu sou uma, não vou dizer que sou totalmente nova na comunidade Wiki, eu estou na comunidade Wiki há cerca de dois anos e meio, e dito desde março de 2020, mas tinha já também uma vasta experiência com produção e realização de conteúdos abertos, em Creative Commons e no ativismo relacionado com software livre e código aberto. E, portanto, eu junto-me à FCSH, sobretudo para dar apoio a um projeto de investigação em específico, é essa a âncora do meu trabalho na FCSH até agora, mas a ideia depois é alargar esse âmbito e criar, ou tentar criar uma comunidade Wiki dentro da própria faculdade. E, portanto, eu sou assim um elemento híbrido. Eu sou contratada pela Wikimedia Portugal, que já é o capítulo local Wiki, não é subsidiária, mas é afiliada, mas, no entanto, a minha missão é dar resposta às necessidades da comunidade FCSH, na sua ligação com o universo Wiki. O projeto âncora da minha residência até agora é o Eviterbo, e, portanto, agora se calhar é capaz de se tornar um bocadinho densa a apresentação. Eu tentei que não fosse demasiado técnica, porque haveria muito espaço para isso, mas tentar fazer aqui uma visão do que é que é o Eviterbo, o que é que eu tenho feito dentro do projeto e quais as potencialidades e as portas que abrem também alguns desafios que se colocaram. Portanto, o Eviterbo é uma potencialidade avançada de integração de ferramentas Wikimedia em investigação. Esta é a página principal do Eviterbo. O Eviterbo é o principal resultado, ou produto, se sim quisermos, do Tecnet Empire, que é um projeto de investigação que pretende analisar as redes técnico-científicas da engenharia e arquitetura durante o período do Império Colonial Português. Portanto, basicamente, estão a mapear as pessoas que desenhavam as estruturas, eu vou dizer sobretudo militares, não é? Porque na altura também, assim, em época, o exigia, dentro do Império Colonial Português, as pessoas que dirigiam as obras e também os locais de formação e tentar perceber, de formação e de atividade dessas pessoas e tentar perceber como é que eles se moviam dentro do Império e, dessa forma, tentar perceber como é que este conhecimento sobre arquitetura e construção viajava dentro daquilo que era o Império Colonial Português, por assim dizer. Este projeto é liderado pelas investigadoras Alice Santiago Faria e Renata Malcher de Araújo, ambas afiliadas do CHAM, Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação conjunta da Nova FSH e também da Universidade dos Açores. Além de ter conteúdo do Tecnet Empire, o Eviterbo reúne também conteúdo produzido por outros dois projetos de investigação em História, nomeadamente o C1852, que está ligado também à arquitetura, e o Dress e Veste, que está ligado ao vestuário e aos ofícios ligados ao vestuário. O Eviterbo parte de uma enciclopédia de engenheiros que foi compilada pelo Francisco Eviterbo no século XVIII, creio eu, agora posso estar a incorrer em alguma imprecisão histórica, e basicamente, portanto, eles compilou uma série de engenheiros a dessa altura e agora os historiadores estão a recolher mais informação entre arquivos e outros polos de documentação sobre estas pessoas, por onde é que elas passaram, o que é que construíram, quais as profissões que tinham e qual a formação que tiveram. O Eviterbo é uma plataforma multifacetada que combina então uma vertente enciclopédica de uma instalação habitual de média wiki, combina isso, com uma base de dados estruturados, abertos e interligados, que assenta-se sobre a suite wiki base. Eu já explico um bocadinho melhor o que é que são estas duas coisas, para o caso nem toda a gente saber. Atualmente é uma instalação de acesso restrito, portanto, a wiki está privada, até porque o projeto está agora na fase de conclusão, portanto, estará concluída até o final de outubro. Mas depois a wiki será aberta quando o Tecnico Tempire estiver concluído. E ao que foi possível apurar até o momento, é uma plataforma pioneira que cruza então estas duas vertentes de média wiki e wiki base para fins académicos. Normalmente ou há média wiki ou há wiki base, apesar de o wiki base se ligar ao média wiki, mas, portanto, normalmente ou fazemos uma enciclopédia ou se fazemos uma base de dados. Só encontramos um outro caso de projeto que junta as duas coisas, embora numa dimensão bastante mais reduzida, que é focado num castelo belga, que é o castelo de Arendberg, em que eles estão a utilizar a enciclopédia e também a parte de dados ligados e estruturados. Mas é um projeto bastante mais contigo. O MediaWiki é então o software por trás da Wikipédia, que é disponibilizado pela Fundação Wikimédia, e o wiki base é o software por trás do Wikidata, que é disponibilizado e desenvolvido pelo Wikimédia Deutschland. Ambas as ferramentas são disponibilizadas de forma gratuita, com o código aberto e sob uma licença livre, e, portanto, podem ser utilizadas de forma separada. Estas ferramentas usadas de forma separada permitem então uma curadoria do conteúdo e dos dados muito mais adequada às necessidades daquilo que será um projeto de investigação, como, por exemplo, garantir que cada verbete possa ter a atribuição da autoria, não é? Os verbetes do FICTEP são escritos por investigadores, por historiadores, e no final de cada um desses verbetes existe então a atribuição da autoria, de quem é que escreveu aquela informação, sendo que cada uma das páginas tem também um orsit, que permite identificar e referenciá-lo muito mais facilmente. Por fim, além destas vantagens todas, o MediaWiki e o Wikibase, como trabalham com ficheiros e formatos apertos, oferecem a vantagem da interoperabilidade. Um dos grandes dramas da produção científica em Portugal, e imagino que noutros sítios também, é que uma vez concluídos os projetos, muitas vezes os produtos desses projetos acabam por ficar esquecidos, quando são bases de dados ou enciclopédias ou assim, acabam por não ter a manutenção necessária, mas como o MediaWiki e o Wikibase oferecem a interoperabilidade dos formatos, isto permite que quando o Tecnet Empire estiver concluído e se por acaso a plataforma deixar de ter suporte, os dados não se perdem, aquele conhecimento não se perdem, porque facilmente são transponíveis para outras plataformas, sejam eles outros Wikibase ou outros MediaWikis, ou outro tipo de plataformas que suportem XML ou JSON, por exemplo. E então como é que se monta o Eviterbo? O Eviterbo tem então duas, cada entidade, por assim dizer, ou uma entrada da Wiki e Eviterbo é composta por duas páginas separadas. De um lado, a página da Wiki, não é? Do MediaWiki, como se fosse uma entrada na Wikipédia, e que está ligada a uma página da Wikibase que tem informação, portanto tem bases de dados, que cria então a base de dados ligados e estruturados. Basicamente, as pessoas estão ligadas a uma instância de pessoa, as instituições, uma instância de instituições, e temos também as localizações para então conseguimos fazer o mapa da rede, das redes de conhecimento, de transmissão de conhecimento. O Eviterbo tem também uma parte de glossário, que neste momento não está ligada à parte de dados estruturados, mas a ideia é construir um glossário de termos ligados a vários ofícios e a ter a destrinça entre os significados dentro de cada ofício. Portanto, imagino que estejam bastante familiarizados com uma página da Wikipédia, mas ainda assim esta é uma estrutura, é a estrutura da página do Eviterbo, que é em tudo semelhante à da Wikipédia, que tem dados biográficos, outras informações, obras notáveis, algumas notas, bibliografia, ligações externas, e lá está, autores do artigo. Aqui a acreditação do financiamento, que no caso da investigação em Portugal, tudo o que é financiado com dinheiro da FCT, que é a entidade que financia toda a investigação científica em Portugal, isso tem de estar sempre visível e devidamente acreditado, não é? Lá está, este tipo de informações não poderia ir para a Wikipédia, numa entrada sobre o contorno do Zé de Melo, mas aqui no Eviterbo, como é o MediaWiki que está contido, podemos então adicionar essa informação. Embaixo as categorias, que ajudam, como sabemos, a organizar todo este conhecimento, toda esta informação, e aqui de lado temos a infocaixa, que realmente se liga à entidade dentro do Eviterbo. Eu utilizei aqui o modelo da entidade do Equidata, porque é absolutamente igual, não é? Portanto temos os rótulos, as descrições, as propriedades, os qualificadores, etc., as declarações, e portanto dentro do Eviterbo, cada pessoa ou cada instituição tem então estas duas partes ligadas, a página enciclopédica e a entidade ou o item dentro do Wikibase. O que é que eu tenho feito dentro do Eviterbo? Eu cheguei já numa fase muito final do projeto, portanto isto é um projeto que teve início em 2017, e eu cheguei em março de 2020, basicamente eles estavam a ter muitas dificuldades técnicas, e portanto a minha função aqui é sobretudo de apoio técnico e de melhoria, com foco em correção de erros informáticos e de sistema, além disso também com foco em erros ligados ao universo Wiki, por exemplo, as próprias infocaixas e as pré-definições não são necessariamente fáceis de criar ou de programar para quem nunca fez isso, não é? E estamos aqui a falar de um corpo de profissionais que são historiadores e portanto tendencialmente o seu conhecimento está focado nas ciências sociais e não tanto em inovações técnicas. Houve também uma necessidade de revisão da ontologia e de remodelação dos dados, e também a documentação do sistema, das melhorias efetuadas e depois da integração posterior no ambiente Wikimedia. A questão da documentação do sistema é um dos grandes problemas do Viterbo, porque foi sendo criado e remendado e ajustado por pessoas que foram entrando e saindo do projeto, mas que não deixaram documentado o seu trabalho e portanto a própria adaptação do sistema nem sempre é fácil e clara. A médio e longo prazo, a ideia é ligar depois o Eviterbo ao universo Wikimedia, às plataformas, portanto sair das ferramentas e passar para as plataformas através do carregamento da base de dados, não é? Para o Wikidata. Também através da proposta de ter o Eviterbo como identificador de referência de entidades no Wikidata e ligando então os vários identificadores que possam existir de uma determinada entidade. A melhoria dos registros metabibliográficos do próprio projeto e da equipa no Wikidata, quando eu falo aqui do projeto estou a falar do técnico Tempaia, mas também do próprio Eviterbo, não é? E carregamento de alguma informação relevante para a Wikipédia ou simplesmente a utilização do Eviterbo como fonte relevante para a Wikipédia na consolidação do conhecimento sobre estas pessoas, sobre os edifícios, sobre as instituições de formação, sobre outras instituições que são nomeadas e por ali adiante. Até agora os maiores desafios têm sido um sistema complexo e por vezes instável, o MediWiki é bastante... O MediWiki em si é estável, mas depois a parte de personalização e de customização da enciclopédia e do sistema, por assim dizer, é feita com recurso a as extensões externas, feitas às vezes por uma pessoa só, que podem não ter o apoio ou a dedicação que gostariam a essas extensões e que fazem com que o próprio MediWiki seja uma grande manta de retalhos, não é? Porque depois há uma extensão que se calhar só funciona com uma determinada versão do MediWiki e depois o MediWiki é atualizado e aquela extensão deixa de funcionar como deve ser e portanto é um exercício bastante complexo e que se liga também com o segundo item da lista que a documentação e o apoio das ferramentas, destas ferramentas do MediWiki e do Wikibase por vezes são insuficientes isto porque, por exemplo, no caso do Wikibase é desenhado todo ele à medida do Wikidata e apesar de ser disponibilizado enquanto software externo existem muitas coisas que não estão disponíveis fora da Wikidata ou que são difíceis de configurar para lá disso estou aqui a pensar, por exemplo, nas restrições de objetos associados a determinadas propriedades vou voltar aqui atrás até para ilustrar por exemplo aqui nas declarações na propriedade Alma Mater nós sabemos que só podemos ter instituições educativas ou de formação profissional, por exemplo isso no Wikidata já está bem definido no Wikibase é preciso uma extensão extra que tem de ser muito bem configurada e isso dificulta bastante o trabalho o facto desse tipo de funcionalidades nem sempre estarem disponíveis dentro do Wikibase O ajuste da ontologia na fase quase final do projeto tem sido bastante desafiante, não é? Portanto, nós estamos a chegar ao final do projeto e agora estamos a rever nós estamos há alguns meses a rever a ontologia de maneira a alinhá-la o melhor possível com aquilo que já existe no Wikidata para que depois quando fizermos a transposição dos dados de um lado para o outro que as coisas batam certo, não é? Só que nós estamos a chegar à fase final do projeto e portanto estar a reorganizar o conhecimento nem sempre é fácil muito mais quando já estamos no fim Depois temos a questão da manipulação dos dados dentro da plataforma ser bastante limitada É possível editar esses dados em massa em lote, não é? Mas dependemos, mais uma vez, de ferramentas externas que não são fáceis de configurar e, portanto, limitam bastante esse tipo de trabalho ou seja, uma vez estando os dados dentro da plataforma torna-se muito difícil sem estas ferramentas eu vou dizer sem estas ferramentas basicamente impossível de fazer edição em lote e, portanto, estamos a reorganizar a ontologia temos de fazer mudanças significativas mas não temos como fazê-la dentro da plataforma para terem uma ideia por exemplo as pessoas, as instituições e as localizações nenhum desses itens tinha instância de e, portanto, quando passarmos as coisas para o Wikidata temos de ter lá que o Sr. António José de Melo é uma instância de pessoa, não é? Claro que para fazer isso temos de ter isso dentro do Eviterbo mas há cerca de 3 mil pessoas listadas no Eviterbo e, portanto, não é humanamente possível e nem é bom termos os investigadores a fazer isso agora nesta fase final a irem lá à pessoa, à pessoa acrescentar uma instância de manualmente seria, é bastante moroso e depois temos a questão dos investigadores resistentes ao digital eu já mencionei que eles são na sua vasta maioria historiadores ou arquitetos que se tornaram historiadores de arquitetura e nem todos têm à vontade com o universo digital por exemplo, uma das coisas que foi feita para facilitar esta viagem dos investigadores para o universo digital foi criar uma série de entidades que está com os campos vazios portanto, vemos as propriedades e está tudo com valor desconhecido que obviamente é uma má prática do ponto de vista daquilo que é a Wikidata e daquilo que é a colocação de dados dentro do Wikidata mas que sem essas balizas sem esses guias seria realmente muito mais difícil ainda mais difícil ter os investigadores a colocarem a informação necessária dentro do Wikibase depois temos a infraestrutura Rocio que é um projeto que está agora a começar pelo menos da minha parte a infraestrutura Rocio a GEIA está em incubação ou em criação em desenvolvimento se quisermos assim desde 2014 e o objetivo é ligar a cultura portuguesa ao mundo a infraestrutura Rocio é um portal barra consórcio barra agregador de conteúdos digitais como diz ali muito bem sobre o património cultural português está em fase beta portanto, já está online mas ainda é beta será lançado oficialmente em breve mas já pode ser usado com algumas limitações e basicamente o que faz é agregar o conteúdo de uma série de instituições de museus a instituições culturais e agregá-los todos dentro do mesmo portal portanto, temos muitos recursos digitais é uma plataforma de acesso aberto e gratuito que tenta então ligar o património cultural português A infraestrutura Rocio já está ligada ao equidata de alguma forma ou seja dentro daquilo que são os vocabulários controlados e a ontologia da infraestrutura Rocio que obviamente tem um trabalho absolutamente demoníaco gigantesco na conciliação das ontologias destas múltiplas entidades aqui do Teatro Nacional de Ana Maria II mas sei lá da Cinemateca Portuguesa do Arquivo Municipal de Lisboa portanto, existem uma panóplia incrível de instituições que estão a ser ligadas dentro dos vocabulários controlados da infraestrutura Rocio e eles estão já a fazer a interligação com outras bases de dados de referência nomeadamente o equidata aqui embaixo vemos então já a ligação para o equidata mas a ideia é fazer com que a ponte não seja unilateral e portanto no mês passado foi proposto o identificador da infraestrutura Rocio como propriedade para o controle da autoridade dentro do equidata para a concedência de identificadores e identificação e ligação a outras bases de dados este trabalho está ainda se faz antes mas a ideia é que depois algum motivo se tem esta informação de identificadores de cada entidade de instituições de acordo etc do Rocio para o equidata finalmente o outro capítulo da minha intervenção está ligado à formação e eventos e aqui o criar uma comunidade onde ela não existe é bastante real basicamente as minhas primeiras interações dentro da universidade nas minhas primeiras interações dentro da faculdade pareceu-me muito clara que a maior barreira ao meu trabalho por assim dizer e a integração das plataformas equimédia ou das ferramentas dentro do contexto académico e também dentro do contexto de sala de aula que ainda não aconteceu mas espero que a certa altura aconteça era um desconhecimento generalizado sobre as plataformas equimédia sobre o seu ponto de potencial que ia desde não perceberem como é que o processo de edição da wikipédia acontece até não conhecerem a maior parte das plataformas para lá da wikipédia como o commons ou o equidata a primeira o primeiro ponto que realmente fez muita diferença foi a mostrar flexibilidade por exemplo eu tenho uma agenda aberta qualquer pessoa pode marcar uma reunião comigo para falar só sobre o que é que é isto da wikimédia a wikipédia como é que podem usar como é que podem integrar no seu trabalho e portanto sempre que tenho esse tipo de interações tento mostrar casos de estudo da integração em projetos semelhantes àqueles com os quais estou a interagir e algumas dicas para esta aproximação e sinergia e tentativa de de alcance ou tentativa de chegar um bocadinho mais longe dentro da própria faculdade a primeira é utilizar eventos ou atividades wikimédia como alavanca para atividades direcionadas por exemplo em maio e em junho estava a acontecer a campanha um bibliotecário uma referência um bíblum uma ref em português e então eu aproveitei essa âncora para chegar à biblioteca a equipa da biblioteca que é bastante envelhecida está bastante sobrevada portanto é uma equipa demasiado pequena para o trabalho que tem mas havia algum interesse em tentar perceber tentar conhecer um bocadinho melhor as plataformas e portanto eu utilizei essa alavanca de a wikimédia gosta dos bibliotecaios e temos aqui uma uma atividade focada na vossa comunidade e portanto eu posso fazer aqui uma espécie de café virtual e fiz umas oficinas abertas de edição em que basicamente mostrava como é que se fazia a edição ia falando com eles e íamos trocando ali algumas ideias acabou por não ser uma coisa muito focada na própria campanha não é um bibliotecário uma referência não adicionámos muitas referências mas foi um bom ponto de partida para eles perceberem como é que pode ser utilizado dentro daquilo que é o trabalho dentro da biblioteca depois criar oportunidades de divulgação e formação se o principal problema é que eles não conhecem de todo o universo wikimédia então vamos criar aqui alguns momentos em que pelo menos possam ter uma visão um bocadinho melhor do que é que do que é que cada plataforma pode fazer por eles por assim dizer e também como integrar as ferramentas wikimédia no contexto de investigação e no ensino superior que foi precisamente a sessão de abertura do ciclo de oficinas de verão que organizei passa relevância ao longo do verão portanto em julho e em agosto e portanto mostrar logo em vez de fazer uma uma sessão ou sessões desacopladas do contexto em que estamos que é a faculdade não é direcionar logo para a investigação para o ensino superior mostrar outros casos em que já estão a funcionar finalmente integrar as atividades wikimédia em eventos promovidos pela faculdade agora em outubro assinala-se a semana internacional do acesso aberto isto é um evento internacional que é promovido por faculdades um pouco por todo o mundo e nós chegámos à conclusão que batia certo com o décimo aniversário da liquidata portanto o décimo aniversário da liquidata esta comemoração em Portugal vai estar integrada dentro daquilo que são as comemorações ou assinalar desta semana internacional do acesso aberto posso dizer já não pus aqui um slide porque a programação ainda não está totalmente fechada os horários pelo menos a programação está fechada os horários ainda não mas posso dizer que será um formato híbrido e vai acontecer dia 28 de outubro num horário português portanto se calhar de manhã é demasiado cedo para vocês mas pelo menos durante a tarde vai haver alguns momentos de edição e pronto e portanto estamos a integrar o aniversário da liquidata dentro de um chapéu de chuva bastante mais alargado que é o acesso aberto dentro da 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 universidade pronto basicamente é isto eu não estava com atenção achada portanto não sei se foram colocando perguntas lá ou não não sei se tem ah ok temos aqui uma série de perguntas ok temos para quem chegou depois pessoal a gente vai alterar um pouquinho a programação hoje então a gente vai fazer a discussão com base na apresentação da Ruth agora então por favor quem quiser falar levanta a mão que a gente abre o microfone né ou então se preferirem podem mandar aqui no chat e Ruth o João já deixou três perguntas aqui três três exatamente ele não vai poder falar então eu vou ler em voz alta ele agradece pela sua apresentação que foi muito interessante e pergunta qual que é a licença de conteúdo que vocês adotaram também além do foco do conteúdo extraído e retroalimentado com wiki existe um foco em criação de uma comunidade de pessoas editoras vinculada ao sistema e a terceira pergunta imagino que tenham avaliado outras soluções tecnológicas para a base você sabe o que levou a escolha da tecnologia wiki parece uma decisão muito audaz a licença do conteúdo é uma licença de atribuição e partilha igual portanto é comando da wiki e tédia a questão da comunidade das pessoas editoras é muito interessante mas de facto não houve essa preocupação até porque a dinamização do projeto começou de forma muito creio eu desacoplada do próprio universo wiki eu não tenho muito bem a certeza como é que as investigadoras líderes chegaram ao media wiki acho que simplesmente alguém disse ah podes fazer isso no media wiki eles queriam fazer uma enciclopédia dos dos engenheiros e dos dos profissionais da construção vou dizer assim daquele período histórico e alguém disse ah podes fazer isso no media wiki no início eles estavam até utilizar não estavam logo a utilizar o wiki base eles utilizaram uma outra extensão que permite trabalhar com dados estruturados através do media wiki que era o cargo que é uma é uma extensão que permite também a ligação à web semântica mas depois acho que numa conferência qualquer é que foram eles estavam a tentar explicar aquilo que estavam a fazer e estava lá alguém de eu creio que da wiki media de Deutschland precisamente e disse ah não mas o que vocês querem não é bem o cargo o que vocês estão a procurar é o wiki base permite fazer ligações não tabulares portanto é um bocado mais flexível e portanto acho que foi mais ou menos assim que aconteceu e realmente temos aqui um lote de pessoas que sabe editar portanto já está familiar já tem familiaridade com 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 um modelo de edição do media wiki não é e daquilo que é interface da wikipédia mas que não são necessariamente editores da wikipédia mas se calhar poderia ser uma ponta interessante nem sequer nunca tinha pensado de isso e pronto é de facto uma escolha ao dar usar as ferramentas wiki até porque o conhecimento técnico aquilo que aquilo que que lhes foi vendido por assim dizer foi que só iam precisar de um técnico durante três meses e obviamente isso não é possível e agora estamos aqui a levar com a maré de não houve um técnico durante algum tempo e pronto essa é a parte realmente mais complexa obrigada obrigada o Felipe Lima disse que não entendeu a diferença entre o wikibase e o wikibata se você puder por favor voltar nesse ponto claro então o wikibase é o motor do wikidata por assim dizer é o software sobre o qual o wikidata assenta portanto é um pouco o media wiki está para a wikipédia não é como o wikibase está para o wikidata permitem criar o wikidata é o seu é a própria infraestrutura do wikidata e que é disponibilizada de forma separada também pode ser utilizada para outros wikidatas mais quantitos como é o caso do webiterbo no entanto o wikibase que é disponibilizado de forma contida portanto a infraestrutura de software que é disponibilizada desta desta forma separada não tem exatamente todas as funcionalidades que o wikidata tem pronto espero ter sido clara eu ia só ler para ficar aqui registrado ele questiona ainda se a apresentação dos itens do wikidata não é via media wiki também é sim e na verdade o wikibase é uma coleção de extensões para o media wiki ou seja o wikibase não funciona sozinho ele está sempre associado a um media wiki específico e portanto a visualização e e e o próprio funcionamento há sempre o wikibase está sempre associado ao media wiki que pode ou não ter o conteúdo enciclopédico o que acontece muitas vezes é que quando se criam estes wikibases não é? estas bases de dados separadas elas elas estão sempre associadas a uma instância de media wiki que é a infraestrutura base mas não requer conteúdo enciclopédico ou páginas do que quer que seja basta só ter as entidades associadas à base de dados onde se está preocupado com a mediação da pessoa usuária com o ambiente por isso queria entender melhor acho que se sentiu contemplado obrigada Ruti e agora a gente tem uma pergunta da Lilian Viana oi Lilian ela ficou curiosa em saber se a partir dessa iniciativa com a campanha One Live One Ref os bibliotecários da instituição manifestaram de forma concreta algum interesse em desenvolver ações com os projetos Wikimedia Sim embora ainda não tenha acontecido nada que é um problema são de facto uma equipa difícil de chegar em que eu acho que há acho que há bastante interesse mas também há algum desfazamento dentro da própria equipa portanto temos elementos mais novos que já estão mais virados para para questões ligadas à transição digital integração digital conciliação de catálogos com fontes externas e por aí fora e depois temos um núcleo mais antigo mais envelhecido que não tem tanto domínio das ferramentas não tem tanto conhecimento sequer nem sequer sabiam o que era o Wikidata ou tinham interagido muito pouco até com a própria Wikipédia e eu acho que as sessões foram interessantes ainda tentei picar lá algumas vezes logo a seguir para ver se conseguimos dar seguimento a trabalho entretanto se agosto em Portugal em agosto não acontece nada e de facto a faculdade fechou durante duas semanas agosto é um mês em Portugal que é um eclipse de trabalho as pessoas desaparecem metem-se as férias e nada acontece e portanto eu espero retomar agora em outubro o contato com a biblioteca para ver se consigo andar para a frente com algumas atividades com eles espero que sim eu me junto ao coro das pessoas que estão dizendo que sua apresentação foi ótima foi muito boa mais uma vez muitíssimo obrigada pela sua participação por ter tampado e eu tenho uma perguntinha dessas você disse que se coloca à disposição dos educadores e dos acadêmicos para que tirem dúvidas com você eu gostaria de saber se há alguma recorrência comum o que eles mais te questionam quais são as principais dúvidas deles o que tem aparecido como principal dificuldade deles eu acho que tem sido normalmente quem tem usado mais essa essa ferramenta por assim dizer tem sido até os gestores de ciência e de comunicação dentro dos centros de investigação e procuram saber um pouco mais sobre estas possibilidades de integração e o que é que o que é que dá para fazer o que é que outros projetos estão a fazer porque muitas vezes não é claro e como não conhecem tão bem as ferramentas ou ouviram falar da wikipédia mas não percebem muito bem nós eu não coloquei na apresentação porque também é um trabalho que tem que tirar alguns soluços mas mas por exemplo depois de uma dessas apresentações estivam os investigadores a virem falar comigo nós temos aqui um arquivo de revistas culturais portuguesas agora também algumas brasileiras temos este arquivo em que temos as fichas temos as próprias revistas digitalizadas disponibilizadas mas queremos que isto chegue mais longe já tentámos editar a wikipédia e não sabemos e queríamos perceber como é que também podemos fazer essa questão portanto provavelmente vou fazer vou organizar sessões com com elas de edição da wikipédia de edição do commons porque eles têm o acervo já digitalizado portanto nem tudo pode ir para o commons por questões de direito autoral que é sempre aquele grande desgosto mas muitas das coisas podem ir e também a ligação no wikidata tentar mostrar ok isto pode estar associado a uma coleção que é do RIC que é o nome do projeto listas ideias e cultura e passa a estar disponível para lá daquilo que é a bolha da investigação que eu acho que é sempre o grande desafio que fica tudo ali fechado na bolhinha e quando chegam às plataformas wikimédia a bolha arrebentou e que é sempre o que nós queremos estou aqui a seguir vagamente o que se passa no chat Ender muito 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 obrigada por criar a propriedade e pronto e agora vamos conversando na discussão da propriedade e tudo mais e pronto não sei se alguém tiver outra pergunta se alguém tem outra pergunta podem guardar o meu e-mail que parece um e-mail de robô mas é mesmo o meu e-mail e se tiverem alguma questão podem sempre enviar e pronto muitíssimo obrigada Ruth amei que parece um e-mail de robô alguém tem mais alguma questão para Ruth eu acho que a gente encerra com as questões para você Ruth vamos continuar conversando todo mundo aqui em outros canais mais uma vez muitíssimo obrigada por ter aceitado obrigada eu nós adoramos ter você aqui com a gente espero que a gente se encontre em outros momentos e vou lembrar a todos que vocês podem pedir certificado de participação viu eu vou colocar o e-mail aqui de novo mas eventos arroba wm wm no brasil arroba ponto org o meu santo espírito hoje a minha língua está está embolando e a catarina está gritando que a minha bebezinha está dizendo que adorou a sua apresentação Ruth muito obrigada mais uma vez agora eu vou colocar aqui o meu slide de novo para a gente dar prosseguimento à nossa programação espero que Ruth consiga ficar mais um pouquinho com a gente agora nós vamos ouvir o Arthur Correia Souza ele vai falar sobre obelepedia como vários artigos de línguas foram melhorados por estudantes da Olimpíada Brasileira de Linguística o Arthur é estudante em ciência e matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Arthur agora o palco é seu fique à vontade tá certo muito obrigado então eu agradeço o seu movimento prazer pelo convite começar a compartilhar minha tela aqui bom então boa tarde pra todo mundo eu sou Arthur Correia Souza eu sou um dos membros da coordenação da Olimpíada Brasileira de Linguística e eu vou comentar pra vocês hoje sobre como a gente utiliza a Wikipédia como um processo formativo dentro da dentro da dentro da dentro da Olimpíada como uma das partes de uma das fases da Olimpíada que a gente começou a fazer isso desde o ano passado e tá sendo muito bom bom então vamos lá pra quem nunca viu nem sabe o que é essa Olimpíada Brasileira de Linguística o que é essa Olimpíada Brasileira de Linguística como é que funciona então vou mostrar aqui pra vocês um dos problemas mais clássicos da Olimpíada Brasileira de Linguística que a gente tem seguimos países da América do Sul em Georgiana temos ali Brasil, Peru e Uruguai e a questão da pergunta quais são os dois países não traduzidos então a Olimpíada Brasileira de Linguística funciona fundamentalmente assim com esse tipo de problema que são problemas autossuficientes de Linguística perceba que pra resolver esse problema tu não precisa saber Georgiana na verdade saber Georgiana vai deixar o problema bem sem graça a ideia é tu resolver esse problema com teu raciocínio tua intuição linguística e teu conhecimento de mundo como assim? então vamos lá a intuição linguística pode pensar que esse sistema por ter em Peru e Uruguai a mesma quantidade de símbolos no índio e em português pode ser um alfabeto mesmo que Brasil não tenha a mesma quantidade se tu começar a bater as letras ali e depois bater com as letras que tá em Brasil vai encontrar que Brasil tem esse formatinho ali batendo com as letras de Peru e Uruguai então a gente pode perceber que em Georgiana o Brasil fica escrito como Brasília bom depois disso a gente pode pegar as letras que a gente descobriu ali com Brasil Peru e Uruguai e botar nas letras as letras ali que nós temos ali de baixo nesse processo deve ficar uns 20 minutos falando sobre esse problema tentando ser mais rapidinho para vocês entenderem como que a Olimpíada funciona nós temos várias várias coisas que a gente assumiu aqui que seria um alfabeto que seria escrito da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda a gente poderia checar isso também a gente poderia checar que é um símbolo por som a gente pode perceber ali que os três Us do Uruguai não são três símbolos iguais ali na esquerda a gente pode perceber que o U do Uruguai na verdade ele não é uma vogal semifogal mas aí batendo com as letras ali dos dois países de baixo a gente vai encontrar Argeia e Lugia e aí pelo nosso conhecimento de mundo de quais são os países que estão na América do Sul a gente consegue confirmar que são Argentina e Colômbia pode perceber que escreve Colômbia pelo menos então a Olimpíada da Olimpíada Brasileira Linguística funciona em sua base com esses problemas autossuficientes de linguística que são muito divertidos e depois ela vai aumentando em complexidade então assim nós temos a primeira fase que ela é online você pode fazer no seu celular ou no navegador e ela é uma fase assim de amplo acesso então todo mundo pode fazer essa prova qualquer pessoa pode fazer ela funciona também como divulgação científica a gente consegue divulgar a linguística de uma forma muito legal nessa primeira fase depois passando pela primeira fase vai para a segunda fase que ela é em papel e este ano estamos voltando a realizar ela presencialmente nos últimos anos a gente realizou a forma de virtual por causa da pandemia mas agora voltando a realizar presencialmente pelo Brasil inteiro então são os mesmos tipos de problemas que nem aquele do georgiano só que maiores com mais coisas para fazer com mais frases com mais coisas para traduzir e aí nessa segunda fase a gente tem a entrega das medalhas as Olimpíadas de Conhecimento Olimpíadas de Matemática Olimpíadas de Física de Química de Astronomia de História de Linguística de Biologia de Inteligência Artificial elas têm medalhas ao final do processo que nem Olimpíadas de Esporte e aí a tradição é sempre dar várias medalhas normalmente são várias medalhas de ouro várias de prato para os alunos que estão participando bom depois da segunda fase a gente chega na Escola de Linguística de Outono que poderia ser considerada a terceira fase da Olimpíada e ela é um processo formativo longo que dura uns três meses em várias semanas virtuais combinando em uma semana presencial e ela funciona como seletiva para a Olimpíada Internacional de Linguística para ir para a Escola de Linguística de Outono aí sim você tem que ser um estudante do ensino médio ou do nono ano do ensino fundamental ali tem uma primeira e segunda fase qualquer um pode fazer aí para passar da segunda para ela tem que ser um estudante da categoria regular que é do nono ano fundamental a terceiro ano do ensino médio e depois na Escola de Linguística de Outono a gente seleciona oito estudantes para ir para a Olimpíada Internacional de Linguística representar o Brasil este ano foi na Ilha de Man e foi muito legal os estudantes foram lá participar ao Brasil e foi um resultado bem bonito assim a gente conseguiu seis menções honrosas uma medalha de prata e uma medalha de bronze então foi bem legal e ano que vem vai ter de novo e assim vai indo bom então esse aqui é um resuminho rápido da OBL Olimpíada Brasileira de Linguística na ELO que é aquela fase ali que é só nela que percebo que a gente está aprofundando tem aqui as quatro etapas aí na ELO que é a Escola de Linguística de Outono que poderia ser a terceira fase existem quatro atividades olímpicas que compõem a nota final dos alunos para selecionar eles pela Olimpíada Internacional então a nota final deles é composta por essas quatro atividades e elas têm são os quatro são os quatro quatro atividades possíveis para ser ou individual ou em grupo e online ou presencial então a gente tem a OBLEPED que é essa que eu vou falar hoje que é individual e online a gente tem o rolezinho linguístico que é meio que um mini mestrado uma mini pesquisa com vários orientadores que são professores universitários do país inteiro que é em grupos online e aí na semana presencial a gente tem a prova e os debates prova individual e os debates em grupos então tem todos os tipos e aí hoje eu vou falar para vocês sobre a OBLEPED que é a junção de OBL e o WIPPED que é uma atividade é a primeira atividade da NAEL bom na OBLEPED a gente tem primeiro pela parte da coordenação uma seleção de línguas e bibliografia então com essa seleção de línguas que a gente dá para os alunos eles vão produzir artigos enciclopédicos um por aluno porque é uma atividade individual então a gente dá para eles uma lista de línguas possíveis para eles produzirem seus artigos a gente já dá uma lista de bibliografia recomendada eles podem pesquisar outras mas a gente dá no mínimo uma boa para eles porque às vezes talvez não tenha uma boa bibliografia sobre aquela língua a gente dá uma lista de tópicos pré-definidos tem que falar sobre ortografia sobre sobre classes gramaticais tem que falar sobre os pronomes tem que falar sobre os sons da língua assim do sistema de escrita e assim dura mais ou menos duas semanas e a gente tem um acompanhamento de tutores esses tutores atualmente são ex-participantes da Olimpíada que já fizeram normalmente a Obelipédia no ano anterior então os desse ano fizeram a Obelipédia do ano anterior e aí estão servindo como tutores nesse ano e a gente produziu 75 artigos entre 2020 e 2021 na edição do ano passado e na edição atual e aí para o ano que vem espera-se que tenham mais artigos e assim vai indo a lista de tópicos só para vocês terem uma ideia do que tem essa aí que a gente cobra deles a gente cobra infocaixa introdução que é aquele parágrafo inicial uma sessão de etimologia de distribuição que é distribuição geográfica ou distribuição de dialetos fonologia que é os sons da língua ortografia que é a escrita da língua gramática a fonologia e ortografia poderia ser considerada como gramática também mas na Wikipédia a gente percebe que tem esse padrão de utilizar gramática nessa parte mas tem ali classes gramaticais substantivo adjetivo e temos também a sintaxe que é a ordem das palavras na frase e também uma sessão de vocabulário e a gente avalia os alunos nesses tópicos então eles fazem o seu rascunho do artigo sobre uma língua e aí eles escrevem sobre essa língua fazem um artigo enciclopédico e a gente faz uma avaliação então tem tantos pontos para hipocaixa tantos pontos para produção tantos pontos para etimologia e assim por diante e depois a gente seleciona os melhores artigos a gente faz isso aqui é uma coisa interna a gente dá para eles as estrelas de ouro prata bronze e estrela honrosa que é uma mistura das estrelas da Wikipédia do artigo bom e do artigo em destaque que é a estrelinha de ouro e de prata com as medalhas de Olimpíadas porque as medalhas de Olimpíadas de conhecimento Olimpíadas de matemática de física elas são tradicionalmente de ouro, de prata de bronze e menção honrosa normalmente são esses quatro prêmios então a gente fez uma fusão das estrelinhas do Wiki com as medalhas das Olimpíadas e aí surgiu isso aí e aí vou mostrar para vocês agora como que foi essa produção dos artigos entre 2021 e 2022 que foi a edição mascate da Olimpíada Brasileira de Linguística nossas edições não tem só números elas tem nomes então não é só a edição 2021 ou a edição 10 sei lá a gente sempre dá um nome para a edição e é o tema da edição então a edição que finalizou este ano e começou no ano passado foi a edição mascate vou mostrar para vocês ali os melhores artigos desta edição bom na edição mascate durou de 18 de abril até 1º de maio deste ano duas semanas foram 13 tutores e 48 alunos e dois professores universitários que foram serviram como conselheiros para a gente auxiliando ali na parte mais técnica da gramática e na adequação com as línguas indígenas e tivemos 40 artigos publicados na Wikipédia perceba que são 48 alunos e 40 artigos então alguns alunos não completaram o processo e alguns alunos não quiseram publicar o seu artigo na Wikipédia então isso é opcional eles pegam o artigo escrevem na página de testes a gente avalia dá a nota e depois eles escolhem se eles querem publicar na Wikipédia ou não a maioria quer publicar e a gente incentiva muito que eles vão lá e publiquem então vamos dar uma olhadinha eu vou compartilhar uma tela vou abrir aqui a Wikipédia para mostrar para vocês esses são os melhores artigos da ELO deste ano língua arauete movima kazaki e língua quiola de ano bom lembrando aquelas estrelas são transmissões da OBL lá na Wikipédia não tem nada disso então vou mostrar para vocês como é que ficou mais ou menos então esse aqui é o artigo da língua arauete atual atual não atual também está grande antes da OBLEPED esse era o artigo da língua arauete antes da OBLEPED beleza ele era assim então bem pequenininho e a edição seguinte e aí beleza esse aqui foi o que foi publicado com a OBLEPED que uma de nossas alunas produziu e a gente atribuiu a estrela honrosa para o aluno que fez esse artigo aqui então foi mais ou menos assim percebam as sessões tem ali etimologia distribuição fonologia ortografia gramática vocabulário que foram as sessões que a gente pediu e aqui tem algumas das referências que a gente passou para a pessoa também língua movima que foi estrela de bronze esse aqui é bem engraçado porque o artigo original tinha uma frase movia uma língua isolada boliva bom e depois com a OBLEPED o artigo ficou assim esse aqui ficou bem grande tem bastante coisa aqui bom é isso sei que a gramática está bem extensa tem várias tabelas mas tem as mesmas sessões iniciais essa aluna decidiu fazer um pouquinho diferente aqui no início fez uma sessão de língua e sociedade por exemplo e botou etimologia distribuição ali dentro a gente também não fica deixando muito rígido o vocabulário aqui então ficou mais ou menos assim esse artigo da língua movima da língua casaca esse aqui era o artigo original antes da OBLEPED era isso aqui e pós OBLEPED ficou assim esse aqui também ficou bem grande esse aqui conseguiu até colocar uns videozinhos que eu achei bem bonitinho ele botou bastante fotos que é uma coisa que os outros dois não tinham então por isso a gente gostou de dar também estrela de prata para esse tem uma sessão de sistemas da ortografia aqui muito massa e os alunos adoram fazer isso aqui eles ficam muito felizes se empenham bastante porque eles já estão na terceira fase da OBL então eles já tem uma paixão por línguas muito grande então eles chegam aqui ficam muito felizes de estar fazendo isso e depois muito felizes de publicar também e o língua crioulo de no bom foi esse aqui o artigo original e edição seguinte vamos lá esse aqui foi o que a gente atribuiu como estrela de ouro a gente considerou o melhor artigo produzido no OBLEPED deste ano então tem várias fotos a escrita está muito boa várias referências links está bem bonitinho esse aqui também esse aqui esse aqui eu me lembro que ele ele mostrou no livro como é que estava ele estava em inglês daí ele queria botar a foto daí eu falei tá, mas se você traduzisse seria melhor daí foi lá e fez então eu achei bem legal isso também fotos legais fotografia tem essa sessão ah, essa sessão de história por exemplo a gente não legal não ganhou nenhum ponto a mais porque não era uma das sessões que a gente pediu não estava lá na pontuação mas ele decidiu fazer então a gente pode ver que os alunos eles fazem a mais até do que a gente pede porque eles se empolgam estão estudando querem escrever o artigo querem deixar bonito e fico feliz de fazer também então seguindo aqui vamos descendo várias tabelas vocabulário um textinho aqui e é isso então tá então esses foram os quatro melhores artigos desse ano e tem vários outros muito bons tem vários outros muito bons porque a gente a gente teve dificuldade também de escolher os quatro que é o Gás Estelinhas tem vários outros tão bons aqui a gente quer dar estela pra todo mundo bom então basicamente isso pra mostrar pra vocês como é que ficou quais foram os resultados deste ano no ano passado a gente teve mais ou menos isso bom mas o que a gente aprendeu na organização da OBLPedia porque eu pelo menos fico bem espantado com isso porque se eu vou fazer um negócio desses eu vou demorar um tempão aí esses alunos conseguiram fazer em duas semanas cada um daqueles ativos por exemplo de duas semanas e eu acho muito impressionante os alunos de Olimpíadas eles normalmente a gente percebe que eles têm uma dedicação uma empolgação uma motivação e um fascínio muito muito legais mas uma coisa que a gente aprendeu bem interessante com essa de utilizar a Wikipédia como um processo avaliativo e formativo da Olimpíada porque a gente tanto dá nota a gente dá nota porque ela compõe a nota dos que foram para o Olimpíada Internacional e ela também é um processo formativo porque os alunos aprendem sobre linguística sobre gramática sobre escrita sobre Wikipedia sobre conhecimento livre sobre referências e é um processo também de contribuir com a soma de conhecimento então a gente não só faz um processo que os alunos aprendem que a gente consegue avaliar os alunos mas também esses alunos contribuem com a enciclopédia então isso é muito bonito então o que a gente aprendeu a gente aprendeu também que a gente percebeu que ao contribuir com o mundo externo nós aprendemos então os alunos ao fazer um artigo que vai ser publicado na Wikipedia então assim eu quero fazer isso para contribuir com a sociedade brasileira sociedade lusófona perdão sociedade lusófona ao fazer isso eles estão aprendendo bastante então assim com a com a BLEPED vários deles perceberam a gente na organização percebeu também que às vezes tu quer aprender uma coisa em vez de tu estudar em vez de tu simplesmente estudar essa coisa vai lá e começa a escrever um artigo da Wikipedia sobre essa coisa em vez de tu simplesmente ler o artigo vai lá e tenta escrever o artigo melhorar o artigo e ao fazer isso tentar contribuir com o artigo tu vai estudar sobre aquilo vai aprender e colocar o teu conhecimento para fora vai fazer com que tu aprenda mais e também é isso que eu estava comentando agora a Wikipedia é um ótimo ambiente para aprender então em vez de fazer um aluno simplesmente fazer um resumo ou resolver uma prova que tal fazer ele contribuir com o artigo da Wikipedia isso é muito legal estou vendo umas perguntas engraçadas mas depois eu vou para deixar que eu vou falar sobre ela então assim quais são os elementos básicos que fazem a o BLEPED funcionar então inicialmente temos a preparação que a escolha de línguas de bibliografia não pode ser qualquer língua por quê? porque se a língua tem um artigo muito bom na Wikipedia anglófana o aluno pode só traduzir e aí a gente não está avaliando a sua capacidade de escrita linguística de pesquisa linguística está avaliando a capacidade dele de tradução que é muito legal mas não era o propósito da BLEPED o propósito da BLEPED era avaliar a escrita linguística estudo linguístico coesão e coerência do texto enfim então a gente escolheu línguas que não tinham artigos muito bons assim na anglófana e em outras wikis com línguas majoritárias então eram na sua grande maioria línguas indígenas na sua grande maioria línguas indígenas vocês podem línguas quiriolas também a gente tem bastante aqueles quatro que tinham ali foi uma boa variedade na verdade nesses quatro porque a gente teve a Araueté que é uma indígena indígena do Brasil deixa eu até ver aqui a Araueté língua indígena brasileira língua movima língua indígena da Bolívia cazaque uma língua bom, língua cazaquistão e uma língua crioulo também de ano bom falado ali na África então temos aí uma boa variedade também e a gente tem que dar uma bibliografia para eles porque é difícil precisar de bibliografia de língua ainda mais uma boa bibliografia de língua porque vocês viram que os artigos são bem grandes a gente exige bastante né então um artigo só sobre uma fonologia da língua não dá conta a gente precisa de gramática a gente precisa de artigos sobre fonologia artigos sobre ortografia normalmente o que a gente utiliza são teses de doutorado que fizeram ali um estudo extensíssimo sobre a língua e aí tem tudo ali então uma super grande fonte né que fala sobre vários aspectos da língua então a gente já faz essa seleção de bibliografia antes para ele porque às vezes tem uma língua muito legal tem uma língua indígena lá no Mato Grosso muito massa mas não tem bibliografia sobre ela nenhum linguista foi lá e escreveu e publicou sobre ela então infelizmente eles não tem como fazer com essa linha a gente precisa de tutores os tutores fazem a parte de presença eles tem que estar presentes tem que participar do processo acompanhar os alunos o cuidado cuidar com que o aluno esteja conseguindo acompanhar com que ele esteja conseguindo seguir vai conseguir entregar no trazo que ele está conseguindo dedicar um tempo para fazer isso que ele está lembrando de fazer isso porque os alunos tem várias coisas da escola para fazer eles podem acabar deixando de lado um tutor presente vai fazer com que ele consiga lembrar de dedicar um tempinho para fazer o Belepédia durante aquelas duas semanas e também de conhecimento tanto o Wikipédico quanto o Linguístico como é que eu boto nota de rodapé como é que eu faço uma tabela como é que eu faço não sei o que os tutores estão ali para ajudar nisso também e na parte linguística também os tutores estavam sempre revisando os artigos e fazendo comentários e também os alunos e nós temos ali os alunos eles satisfazem as partes de encantamento autonomia e relações a gente tem na verdade vídeos no nosso canal que falam sobre esses três elementos da pedagogia olímpica mas basicamente os alunos num encantamento eles tem um encantamento pelas línguas porque aquilo atrai eles se eles chegaram até a terceira fase da OBL é porque eles gostam de línguas de línguas estrangeiras gostam de código sentem fascínio por isso gostam de estudar gostam de aprender então essa motivação interna essa motivação deles façam que eles consigam fazer a OBLPédia a gente não ninguém ali nenhum aluno se sentiu forçado a fazer eles querem fazer eles estão ali porque eles querem a Olimpíada também é um processo opcional tu pode fazer OBL se tu quiser tu não precisa fazer também que deve ter uns colégios aí que forçam os alunos a fazer mas enfim autonomia os alunos desenvolvendo a sua autonomia durante o processo porque eles tem que pesquisar eles tem que atrasar eles tem que escrever o texto é deles a autoria é deles então no fim a gente comenta a responsabilidade do texto mesmo que o tutor esteja estudando a responsabilidade final é tua tanto que a gente pede para eles criarem usuários no Wikipedia e publicarem com usuários deles para eles ficarem como os responsáveis finais por aquele texto e as relações porque eles direto estão trocando entre si ah eles vão olhar o artigo do coleguinho o coleguinha botou uma foto vou botar uma foto também ah troca com o colega pede ajuda conversa como é que foi não só com os consultores mas com os outros colegas também comenta no grupo ah não sei o que esqueci de salvar meu navegador fechou perdi meu parágrafo aconteceu isso daí eles avisam os outros por isso não aconteceu embora a gente avise também a gente acredita que com todo esse sistema funciona muito bem então se fosse para fazer um artigo sobre algo que os alunos não têm interesse qualquer artigo ah eles têm que aprender sobre logaritmo eu vou usar matemática porque eu sou professor de matemática então eu posso ah você tem que fazer um artigo sobre logaritmo vai dar certo talvez dê certo mas talvez aquele aluno não tenha um encantamento por aquele conteúdo para fazer o artigo então isso faz total diferença vocês puderam ver ali no artigo da língua crioula de Anubom como tinha uma sessão enorme sobre a história que a gente não pediu e aquilo deixa o artigo muito mais bonito o aluno se sente muito mais de propriedade daquele texto então assim o que a gente usou para fazer isso funcionar a gente fez rascunhos nas páginas de usuário basicamente e era tudo na minha página de usuário então ainda estamos querendo melhorar esse processo mas a gente criava as páginas do meu usuário lá das línguas botava o texto original lá os alunos iam fazendo lá quando terminava a gente avaliava porque precisa ser um ambiente separado porque como é avaliativo a gente não pode fazer com que outras pessoas fiquem ajudando e aí vai melhorar o artigo daquele aluno vai ganhar uma nota maior só porque veio um editor externo e ajudou então durante aquelas duas semanas fica fechadinho ali para a gente fazer a avaliação e no final a gente possa lá no i os alunos faziam comentários e depois falei ali depois algumas dificuldades que a gente teve e aí aqui tem umas coisas interessantes manualmente copiar os artigos para as páginas de usuário não sei se eu chuto que tem várias coisas aqui que devem ter jeitos muito melhores de fazer mas que a gente acabou não encontrando então a gente demonstra a nossa ignorância em algumas coisas manualmente copiar os artigos sei lá talvez seja legal ter um botão para fazer isso automático talvez tenha não sei o negócio das categorias deu um trabalhinho porque os alunos às vezes colocavam categorias na página do usuário aí vinha um editor assim do além e removia aquelas categorias falava você não pode colocar categorias dos domínios de usuário e daí sumia as categorias e depois a gente colocava lá então não sei se teria como então ali está o quarto quarta dificuldade de links dos tutoriais no site da wiki o ajuda dois pontos do tutorial e coisa assim são muito focados no código de um fonte e os alunos preferiam mil vezes usar o editor visual e aí depois quando eu comentei isso lá no wiki o edder comentou dos tutoriais que o wiki movimento brasil fez eu achei demais os tutoriais gostaria de ter visto ele antes e ano que vem vão estar incluídos lá a gente vai com certeza enviar para os alunos então muito bom esses tutoriais em vídeo e também tem a gambiarra dos comentários não sei se teria alguma maneira de fazer isso melhor mas é simplesmente fazer um texto em vermelho o sonho era ter aqueles comentários tipo o google docs assim que tu poderia resolver sabe tanto que a gente fazia no ano passado a gente fez no google docs a primeira parte depois o aluno transferia do google docs para o wiki mas isso era muito mais trabalho só para ganhar os comentários aí não vale a pena melhor fazer os comentários de texto em vermelho mesmo e deu tudo certo foi tudo ótimo isso aí não é bem uma dificuldade é mais tipo tá a gente fez uma gambiarra eu acredito que a maior dificuldade mesmo seria a parte dos alunos conseguirem editar as coisas que eles querem a partir do editor visual e encontrando bons recursos por aí e o futuro ideias que talvez já tenham como fazer isso como eu comentei mas assim a facilidade de criar um projeto educacional valiativo e formativo eu já estou um pouquinho mais habituado com o wikipedia então para mim pegar os artigos copiar na parte do usuário ver se as categorias estão funcionando ajudar os alunos acho que eu estou mais tranquilo em fazer isso mas eu sei que tem alguns educadores que eu conheço que nunca mexeram com o wikipedia então chegando lá talvez a gente fique meio meio perdido de como fazer isso então até descobri que existe esse grupo o wikimedia em education por causa da palestra fui lá forçar as coisas descobri que existia então talvez eles tenham recursos para isso também e eu acredito que é uma integração da wikipedia com as instituições educativas com o olimpíadas com as escolas universidades seria muito muito frutífero e unir isso com conteúdos que os alunos se interessem em fazer com pessoas que estejam interessadas em acompanhar esses alunos e cuidar desses alunos ajudar com conhecimento dos tutores com que tenha uma boa seleção de o que escrever como fontes para ajudar os alunos integrando isso com a wikipedia e depois a gente publicando isso nossa que coisa linda porque a gente faz aquelas três coisas que eu comentei de uma forma muito show como diria os garotos como é muito tri que é a formação a avaliação e a contribuição então a gente avalia os alunos dá uma nota eles se formam eles aprendem muito a organização aprende também os tutores aprendem também e a gente contribui com a soma de conhecimento da humanidade bom e como a OBL está este ano porque a OBL é pede deste ano já aconteceu vai acontecer ano que vem mas nós já temos a edição deste ano ela já abriu e ela tem um sobrenome ou o nome é Kipu então a edição 2022 2023 se chama Kipu que é baseado o nome de nó e essa edição valoriza as relações andinas com o Brasil e várias outras coisas meu tempo está acabando então vou falar só isso mesmo edição Kipu muito bonitinho e ela retoma na verdade também o nome da primeira edição da OBL olha aí a curiosidade a primeira edição da OBL se chamava Kipu que é nó em Tupi então temos aí o segundo nó da OBL e ela está acontecendo a primeira fase nessa semana olha só que legal a primeira fase está acontecendo aí de 26 de setembro a 13 de outubro categoria aberta qualquer um pode participar então vai lá se inscreve na OBL faz a primeira fase é muito divertido e quem for estudante de ensino médio ou ensino fundamental pode participar nas categorias regular em Irim categoria aberta qualquer um pode participar então vão lá oblingue.org se inscrevam se vocês gostaram do problema de Georgiano que eu mostrei lá no início dos países da América do Sul tem muitos outros muito legais tem problema com meme tem problema com Pokémon tem problema com música tem problema com vídeo tem problema com língua indígena tem problema com muitas coisas muitas coisas muito legais então é isso gente muito obrigado por terem me escutado até aqui e se quiserem entrar em contato com a Olimpíada é só utilizar o e-mail organiza robobling.org e vamos lá se inscrever é isso resolver as perguntas agora né obrigada Arthur foi ótima a apresentação muito muito obrigada mais uma vez obrigada por apresentar o nosso convite aliás estou muito feliz de ver algumas pessoas que eu vi lá na Wikipom aqui que legal ver você a gente está cheio de comentário aqui vamos lá tem o Felipe Lima começa será que não seria interessante avaliar aportuguesamentos que a comunidade da Wikipédia produz em alguns casos eles são bem controversos claro precisaria de uma boa mediação mas parece ser uma coisa interessante acho que produziria boas risadas também que eu acho meio como a Tila comentou depois o e que treta à vista né bom na verdade esse ano a gente não teve muitos problemas mas ano passado a gente teve alguns problemas com isso né de escrever os nomes das línguas como ortografia que seja mais próxima da ortografia da língua né usando W Y e vários diacríticos e os artigos eram eram modificados né pra uma ortografia mais aportuguesada e os alunos estão ali começando daí eles revertiam voltavam pro que tava antes daí começava uma guerra de reversões lá e aí os alunos iam lá chorar no grupo ah pessoal eles tão mudando o nome aqui do artigo não sei o que era Kimbundu e agora é Kimbundu por que isso mas enfim é complicado é complicado realmente merece merece uma discussão muito bem feita assim porque ao mesmo tempo que a Wikipédia a língua da Wikipédia é o português então as coisas tem que estar em português mas ao mesmo tempo vários povos indígenas indicam uma certa ortografia um certo nome então eu acredito que o principal problema é utilizar nomes que são pejorativos pra certos povos hoje por exemplo os artigos das línguas sami tá escrito lapão e lapão é um termo muito pejorativo pra eles eles me indicam nós não queremos ser chamados de lapões queremos ser chamados de samis então um termo pejorativo tem uma outra língua também eu acho que não me lembro agora mas tem outros povos indígenas que isso acontece também e bom esses portuguesamentos e traduções às vezes acabam acontecendo de forma errada também às vezes a pessoa pode acabar a portuguesando mas não tem nenhuma certa base pra isso eu lembro que eu vi um artigo de uma vogal que era era um artigo de fonética e aí por algum motivo quem acabou pegando aquele artigo e traduzindo português fez uma tradução de um tipo de vogal só que essa tradução ninguém usa nos linguistas que escrevem português ninguém usa aquelas palavras pra aquela tradução umas ou outras ou se descreve de uma outra forma diferente às vezes isso também pode criar conflitos da forma com que os acadêmicos escrevem certos fenômenos por exemplo mas é complicado a gente a gente pessoalmente a gente acredita que o melhor seria utilizar uma ortografia com que todo mundo fique feliz mas isso não é muito possível então eu acredito que acho que vale a pena fazer um debate abaixo dessa forma e a gente pode ver por exemplo no nosso nome Kipu a gente não escreveu com Q ou com O no final a gente prefere utilizar esse tipo de ortografia a gente acredita que é mais adequado mas sim são muitas wiki tretas eu acho que daria pra fazer uma palestra inteira sobre isso deixa eu ver o Paulo comentou toda a Ucrânia que tem os topônimos na UIC TT na língua do colano russo com português tirados do russo exatamente o maior problema em si não é nem trocar o U por O ou uma coisa assim é quando isso começa a utilizar nomes pejorativos a utilizar nomes que aquelas pessoas que são representadas por aquelas palavras não gostam de ser representadas por aquelas palavras ou por exemplo uma coisa que aconteceu na língua em Egatu recentemente que aconteceu uma discussão sobre o uso de uma ortografia de certos acadêmicos com o uso de uma ortografia que os povos indígenas declararam que queriam ser a ortografia utilizada o problema é que normalmente essa ortografia que a gente gostaria de utilizar às vezes não tem referências então é difícil e aí o problema vai mais embaixo é exato a Sandra faz outra pergunta como que é realizada a divulgação o engajamento dos participantes e se tem algum dado relacionado a essa retenção dos alunos há uma possível retenção desses alunos deixa eu ver realizada a divulgação do engajamento dos participantes então a gente divulga a Olimpíada na maior quantidade de maneiras que a gente pode que nem aqui aproveitei para divulgar o BL também não sei se é essa a pergunta acho que sim mas pode me corrigir se não for então a gente tenta divulgar a Olimpíada na maior quantidade de maneiras possíveis enviando e-mails para a Secretaria de Educação vídeos no YouTube redes sociais e assim por diante e sim a gente tem os dados dos participantes na verdade tu pode entrar lá no site e lá nas edições anteriores lá tem a quantidade de participantes de cada edição na edição anterior teve tantos participantes na primeira fase tantos na segunda fase e assim por diante e sobre a retenção dos alunos eu não entendi essa retenção pelo número no meu entendimento talvez é na Wiki Sandra ah é pode ser é na Wiki a gente não teve ainda uma retenção muito grande não eu pelo menos eu também não fico acompanhando muito todos os usuários deles mas eu vejo que são poucos assim os que continuam fazendo coisas nos seus artigos são poucos então a gente realmente queria ver como é que a gente poderia fazer para melhorar isso a gente aceita ideias aliás a Olimpíada Brasileira de Linguística é um grupo de voluntários então assim se alguém aí tiver interesse em contribuir com a gente para tornar o Belepédia uma coisa melhor estamos aceitando de braços abertos então se vocês quiserem mandem um e-mail lá falem que gostariam de contribuir a expertise de vocês com certeza vai ser muito útil para a gente também se quiserem contribuir em outras áreas também então a gente está a gente é sempre em construção a gente a gente se modifica bastante assim a gente gosta de estar sempre aprendendo mais a gente está sempre fazendo mais coisas a categoria Mirim por exemplo a gente fundou no passado o Belepédia também fundou no passado a gente está sempre melhorando bastante então a gente aceita toda a ajuda que a gente puder ter eu tenho uma pergunta Arthur é sobre as dificuldades que foram aparecendo você disse que surgiu a necessidade de procurar esses tutoriais para poder ajudar o pessoal se você vê algumas dificuldades que são comuns e se você percebe também alguma dificuldade geracional se há uma diferença entre essas diferentes idades que participam e é acho que é isso se tem alguma coisa relacionada à geração olha tem tem um pouco sim eu acredito na escola de linguística de outono que é quando o Belepédia acontece são apenas alunos que no ano anterior estavam no nono do fundamental até o terceiro do médio então todos têm uma idade parecida parecida em dificuldades que podem ser mais geracionais na minha visão é a de que não tem salvamento automático então a maioria das ferramentas mais comuns e famosas dos jovens elas tem salvamento automático normalmente não precisa se preocupar muito com isso com os aplicativos mais modernos e recentes então isso de perder o que tu salvou o que tu escreveu porque tu não salvou é algo que percebo que alguns não percebem que isso precisa ser feito acho que uma outra também é de eu acredito mas na verdade acho que é só essa assim que eu estou pensando as outras dificuldades eu acredito que são não são especificamente geracionais mesmo por exemplo de citar várias fontes ou da mesma citar a mesma obra várias vezes no texto tu pode fazer a mesma referência várias vezes mas aí se tu quiser mudar a página vai ter que fazer uma referência diferente se tu quiser fazer a mesma obra aí fica duplicado pelo que eu entendi e aí tu tem que usar aquele SFN talvez tenha outras ferramentas mas o SFN é uma delas e no editor visual ele não é muito prático de se utilizar tu tem que lá inserir para definição digitar SFN enquanto que talvez citar uma mesma obra várias vezes poderia ter um botão quando vai adicionar uma referência adicionar uma referência aquele reutilizar o reutilizar ele copia a referência como se fosse a mesma mas poderia ter um reutilizar em outra página sei lá e aí move ela para a bibliografia não sei ideias estou lançando o alco aqui então as dificuldades mais comuns foram essas das referências a de salvar e outras coisas de detalhezinhos tipo como é que eu faço a nota de rodapé como é que eu faço para citação e coisas assim também teve um pouco de dificuldade entender a parte da mas essa foi bem pequenininha porque eles pegaram rápido de que todo trecho tem que estar referenciado então alguns deles tiveram dificuldade nisso de às vezes não colocar referência ou colocar de um jeito meio esquisito mas a grande maioria entendeu muito bem na verdade fiquei bem feliz com isso bacana alguém tem mais alguma pergunta para o Arthur alguém quer trazer essa discussão talvez também aqui para se a gente puder abrir o microfone a discussão do chat deixa eu ver aqui Filipe te pede para falar do encantamento de novo essa é a pergunta do milhão como opera as pessoas para que elas continuem de tanto exatamente ele perguntou recuperar essa do encantamento de novo encantamento encantamento bom o encantamento a gente considera como uma das partes da pedagogia olímpica que é a pedagogia por trás das olimpíadas e se vocês quiserem ver mais sobre isso a gente tem um canal no youtube e lá a gente tem um link para umas palestras que a gente fez num evento do CFET-MG em que o nosso diretor o Bruno Lastorina ele falou bastante sobre isso e aí lá ele vai ter uma palestra maior sobre isso falando sobre encantamento autonomia as relações mas o encantamento ele é basicamente aquilo de que é o que a gente tenta capturar muito com os problemas não suficientes de linguística que é quando tu olha alguma coisa e tu sente vontade de aprender aquela coisa e a gente percebe que quando tu acaba sendo forçado a estudar muitas coisas que tu não gosta tu acaba perdendo esse encantamento o cultivo do encantamento acaba sendo perdido mas a gente sempre tenta os alunos que chegaram até ali eles são alunos que gostam muito de línguas diferentes então eles sentem encantamento por isso então se a gente envia alguma coisa para eles em uma língua diferente se a gente envia para eles um problema que nem aquele do georgiano eles vão pensar nossa que legal isso aqui eu quero tentar descobrir quais são esses dois países que estão em georgiano que eu não sei e esse encantamento ele também é baseado em tu ter confiança de que tu tem a capacidade para resolver aquilo porque se você olha uma coisa que parece de início ser muito difícil ou muito chato tu não vai conseguir sentir encantamento por aquilo então alunos que às vezes tem uma uma autoconfiança muito baixa talvez por terem sido recebido notas baixas na escola por motivos às vezes que não faziam sentido ou alunos os alunos que às vezes ficam em recuperação ou os alunos que até rodam de ano eles sofrem ali na sua autoestima na sua confiança um golpe muito forte isso é difícil de recuperar e isso é necessário para o encantamento porque eu ver aquele problema de Georgiano e pensar caramba que legal eu tenho que ter confiança em mim e ter conhecimento de que tudo bem que é uma língua que eu nunca vi na minha vida tudo bem eu tenho capacidade para tentar lidar com isso tudo bem eu lidar com o desconhecido então esse encantamento pelo desconhecido e essa investigação pelo desconhecido é algo que a gente tenta cultivar muito na Olimpíada Brasileira de Linguística e outras Olimpíadas fazem isso também e esse encantamento é fundamental para a gente ir atrás das coisas pelo menos eu conheci vários editores lá na Ulrich Kohn e todos eles são pessoas muito incríveis que tem uma paixão por aquilo que eles estão fazendo eles normalmente gostam muito de escrever sobre aquilo que eles querem escrever ou vão escrever sobre algo que eles querem estudar a gente fazer algo só porque alguém está nos mandando isso não é muito não cultiva muito nosso encantamento curiosidade o motor humano o Tila comentou exatamente isso a Tila pediu para mandar o link deixa eu ver se eu acho rapidinho se não salva o bicho perde se salva o admin pega bloqueado por salvamentos sucessivos Sandra perguntou se teria uma lista de usuários para a gente verificar isso tem uma lista dos artigos aí vocês podem só ver a edição que tem um número gigante de caracteres sendo adicionados talvez se alguém quiser mapear também dá para fazer a gente está estamos abertos aí se tiverem que falar chamem a gente eu queria juntar esses artigos botar numa página do lado da Wikipédia se ela botar no Wikiversidade não sei não conheço muito direito todos os projetos nem o Wikipédia eu conheço direito na verdade sou muito novato manda e-mail gente eu tenho muito encantamento pela Wikipédia então só chamar a gente escreveu por organiza exatamente pode escrever por e-mail achei aqui isso aqui é uma playlist de palestras que a gente fez num evento do CFMG tem palestras muito legais se vocês quiserem aprender como compor um problema também para a primeira fase para a segunda fase a primeira palestra é de abertura o Bruno fala mais sobre encantamento acho que a chave é buscar entender o encantamento para fazer as pessoas ficarem editando a Wiki depois exato vamos fazer um grande projeto de pesquisa conjunta para a gente chegar a essa resposta todo mundo exatamente o encantamento autonomia e as relações também relações ter pessoas que eu pelo menos conheci vários editores lá então isso também me animou a fazer mais pude trocar conversar e autonomia desenvolvendo a nossa capacidade de ir atrás de ir atrás do que a gente precisa descobrir de ir atrás do que a gente precisa aprender para escrever o artigo acho que isso é muito bonito sim é bom também ver as pessoas por trás da telinha a telinha é boa agiliza facilita proporciona muita coisa mas às vezes dá uma vontade do calorzinho humano sim eu não comentei também quem está ali na foto é a Muleca que é a nossa mascote oficial todo ano a gente tem um mascote mascote novo ele é 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 lá na olimpíde internacional então o time da olimpíde internacional compra o mascote novo e aí a gente tem o mascote a mais essa aí é a primeira da OBL então ela é a principal ela tem até o instagram Muleca Sapeca é não acredito que fofo o Célio colocou uma pergunta aqui pra gente houve casos de pessoas no projeto registrando desculpa gente a Catarina resolveu querer conversar agora houve casos de pessoas no projeto registrando arquivos de áudio de línguas indígenas ou línguas crioulas há algum esforço em compilar esses registros que eventualmente estejam entrando em domínio público tal como os feitos pelo Andrade ótima pergunta bom na OBL a gente não os alunos não fazem nenhum tipo de registro de línguas ou de estudo daquelas línguas como fonte primária então os alunos eles estão fazendo um trabalho bem enciclopédico mesmo de pegar fontes primárias e secundárias que já existem e aí escrever o artigo enciclopédico baseado nelas então a gente não teve ali nenhuma parte de talvez ir atrás dessas línguas indígenas ou fazer algum registro de áudio ou registro de frases com aquelas línguas então isso não entrou aí no escopo da OBLPED e talvez não entre também por ser duas semanas já ocupou bastante tempo e tal já está bem completinho mas acho que é algo bem interessante de se fazer eu lembro que um dos alunos eu lembro que uma coisa que me chamou atenção quando no ano passado fez um artigo sobre a língua canoê que tinha cinco falantes apenas e eu lembro dele entrar em contato com o autor da gramática que ele estava estudando e aí ele trocou uma ideia com o autor lá para ajudar a melhorar o artigo e tal o autor ficou feliz com o artigo foi bem legal nossa que legal sim muito bacana pessoal alguém tem mais alguma pergunta alguma pontuação Arthur quer falar mais alguma coisa queria agradecer só estou muito feliz a gente está participando aqui com vocês agradeço muito o convite se quiserem falar com a gente só mandar e-mail recomendo aí para os quem ficou encantado com os problemas de linguística que nem aquele do georgiano se inscrever na Olimpíada dá para fazer a prova até 3 de outubro a merda até 3 de outubro depois fica fechadinho a gente que agradece a sua participação foi ótima a sua apresentação acho que hoje gostei aqui da minha inauguração acho que foi coroada com duas apresentações muito boas me senti muito honrada muito obrigada mesmo vou deixar aqui mais um agradecimento a Ruth que precisou sair meu agradecimento a você Arthur muito obrigada pela participação lembrar a todos que a gente emite certificado de participação então é só mandar um e-mail para eventos arroba do n no brasil .org e a gente se vê na próxima oficina a décima nona que eu errei no comecinho mas hoje é a nossa décima oitava todo o material eu passei para vocês os links vocês podem recuperar esse material também vai estar lá na nossa página no nosso portal das oficinas de Wikimedia e educação e muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora que fizeram perguntas que participaram ou que ficaram só ouvindo também muito obrigada espero vocês na próxima e aí e aí Obrigado.